Oi galera, vocês acharam que eu esqueci, mas ó, não esqueci não. E como vocês que mandam aqui e obedecem quem pode menos, que no caso sou eu, estou aqui para parabenizar vocês pelo dia de hoje e obrigado por estarem comigo há tanto tempo. Um beijão no coração de cada um de vocês.